Em agosto do ano passado, você viu no programa TV Repórter a história e a luta dos imigrantes haitianos aqui no Estado. O programa recebeu um prêmio nacional e o mais importante prêmio do telejornalismo gaúcho. Mas neste final de semana veio uma das maiores recompensas. Uma família de telespectador que assistiu a reportagem especial e resolveu ajudar uma das imigrantes mostradas no programa. Na tarde de sol escaldante, um carro circula pelas ruas sem esgoto da Ocupação Progresso na Zona Norte de Porto Alegre. É a família Bess que veio de Canoas. Bem mais difícil do que na TV. É outra realidade, assim, é gritante. Nossa! Metade dos que vivem aqui são haitianos. Quase foram despejados em uma reintegração de posse. A esperança está nesta pequena casa de madeira. É a Associação de Moradores. Os moradores se reuniram, construíram a casa, né, para receber, para organizar a associação. E a pretensão é formalizar ela juridicamente para estar fazendo a negociação da área num todo e fazer a divisão entre os moradores. Então vocês têm um ano e meio para isso? É, o prazo do término é dia 1º de dezembro desse ano, de 2016. A gente já tem que estar com a proposta já de compra em mãos, senão é o despejo. O que trouxe essa família até aqui foi uma reportagem exibida na TVE sobre a realidade dos imigrantes haitianos. Eles viram a matéria, decidiram sair do sofá. De telespectadores, passaram a ser cidadãos querendo ajudar. Mas aí quando falou da Elisa que ela estava sozinha, o marido estava, não tinha vindo ainda o marido com ela, e que ela tinha ganhado a bebê há pouco tempo. E a gente se comoveu, eu e ela, né, e a gente gosta de criança de cor, da corzinha dela assim, sabe, pretinha assim. A gente adora. E a gente podia ajudar, né, Lilian? O que custa levar uma cesta básica para ela agora de Natal, era época de Natal, né? Levar um presentinho para beber. Gilmar viu no TVE Repórter as condições precárias dos imigrantes haitianos na ocupação progresso. A construção coletiva das casas, a arquitetura e os alimentos trazidos do Haiti e a pobreza. Mostramos Elisa, que chegou ao Brasil sozinha, sem emprego e grávida de gêmeas. É que eu vou para uma escola aqui, para aprender essa língua, e depois, e depois, tudo me certificando, pode ter um currículo para trabalhar com minha profissão. Elisa agora está em situação pior. Perdeu o emprego de auxiliar de limpeza. Quando chegou lá de 24 ou 25 de dezembro, ela está doente. Eu passava três dias lá na conserção. Por isso, o meu chefe me mandou embora. Porque você estava acompanhando a Isabel e estava doente. E não tinha ninguém para ficar com ela. Não, não tinha ninguém. Eu só. Nas panelas, apenas arroz e uma sopa haitiana. Ela tem contado com a ajuda de outros imigrantes da ocupação. Cada peção dá me 15, 10, 5. Para comprar comida. Para comprar comida. Por isso, quando Gilmar desce do carro com os mantimentos, Elisa é só alegria. Eu vou ter que ir rápido, que isso aqui pesa. Deixa eu levar, não, porque não consegue levar. Primeiro, os presentes doados pelos filhos do Gilmar para a pequena Isabelle, que já tem um ano e três meses e continua encantadora. Depois, os alimentos que tanto faziam falta na mesa. Muita coisa, açúcar. Não foram só as doações que eles vieram trazer. Em pouco tempo de conversa, já dá para ver que aqui está nascendo uma amizade. Aos poucos, Isabelle já aceita o colo do tio Gilmar. E ele, todo babão, já faz planos. Nós apaixonamos pela bebezinha, pela história dela também é como o rei. Eu quero chegar um dia ainda de encostar ali na frente e ela... Oi, tio, tudo bom? Eles se aprontam para ir embora com a promessa de voltar no dia seguinte trazendo um ventilador. E a amizade ganha a tela da TV. No 25 de dezembro, no Natal, no final do ano, a gente saber que tem criança que nem ela que tem um ano que não ganhou nada de Natal. Quantas famílias estavam assistindo TV, estavam de festa... E a TV não mostra isso, coisas que precisam, né? Que realmente é o que é o Natal mesmo, assim. Aquela reunião de famílias, a família dela está longe, está ela, a filha aqui. E essas coisas a gente não vê em outros canais, né? Poucos ainda mostram.